Olá pessoal, sou eu aqui de volta, a Charmênia Oliveira, para quem não me conhece, sou cartomante aqui no Rio de Janeiro, atendimentos online, sou cartomante em outros lugares também, atendimentos geralmente online, então quem estiver interessado é só chamar aqui no telefone que está, está já escrito aqui gente, no nosso YouTube, meu telefone ali, tem zap, está aqui bonitinho, e o vídeo de hoje, estou tentando dar sequência, estou tentando manter a minha energia focada nos vídeos para vocês, e o que eu preparei hoje para vocês, trouxe a borra de café, que é uma coisa que o pessoal me pede muito, então vou trazer a borrinha do café para vocês pegarem um pouco dessa energia, para vocês sintonizarem um pouco mais as coisas aí na vida de vocês, preparei um tema hoje que eu acredito que é super importante, sempre a parte amorosa é o que o pessoal mais pede, logicamente, mas também tem sentido com o momento, algumas pessoas um pouco inseguras financeiramente, profissionalmente, então eu vou trazer um tema hoje ali, falando sobre a vida profissional e vida financeira, vida profissional e vida financeira nos próximos... Vou botar até o final do mês, eu acho que é melhor, né, porque hoje já é dia 17, eu estou gravando hoje de manhã, então vou botar vida profissional, não vou nem botar até o final do mês não, vou botar assim, vida profissional, que surpresas posso esperar, e vou botar, vou falar um pouco também sobre a vida financeira, como que está o caminho ali de dinheiro de vocês, porque falar de dinheiro não tem nada a ver falar de trabalho, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tem gente que trabalha muito e não tem dinheiro, e vice-versa, né, é meio assim. Tô tomando um cafezinho aqui atrás das câmeras, né, e lembrando, falando sobre vida profissional, né, minha vida profissional agora, ó, nosso baralho tá vendo aí pra todo mundo, tá, as cartas da Rainha Charmênia, Ai, chá, eu não sei jogar, tem um livrinho aqui que explica tudo, tá tudo mastigado, gente, detalhado, é impossível errar, tem os significados ali das cartas, tá tudo bonitinho, tem até passo a passo, melhores momentos pra você abrir a carta, tem todos os detalhes, Então, assim, é bem legal, é animado, é divertido também, né, gente, quem gosta de uma coisa ali cigana pra jogar uma carta, marcar um chá da tarde com os amigos, né, ou com algumas pessoas pra fazer ali uma tarde cigana, é bem legal, é fácil, todo mundo gosta, né, tem uma energia ali bem pra levantar o astral de vocês, Porque o baralho também traz essa coisa da energia, né, então também esse baralho aqui é criado pra trazer uma energia positiva pras programações e pros desejos de vocês aí, que às vezes não tão manifestados, né, assim, não vou esticar muito, mas ó, quem quiser, só pedir aqui, o nosso baralho continua aí com força total, e vamos lá então, o que que eu preparei, né, vida profissional e dinheiro, tá, quais são as surpresas, o que eu posso esperar, Né, já embaralhei, ó, sempre que eu embaralho aqui é o rei da carta perdida, ó, a carta de ontem, já embaralhei, tá, aqui é tanto baralho que com certeza no ao vivo eu vou pegar um baralho, é, do jeito que Deus me deu, é muito baralho aqui, gente, eu não sou essa pessoa 100% organizada com baralho, então eu vou dividir em monte número 1, número 2, ó, Eu vou deixar aqui bem divididinho, então vai ser isso, eu vou ajeitar a câmera aqui Então esse aqui vai ser o número 1, e esse aqui vai ser o número 2, tá, número 1 e número 2 E aí você vai concentrar, vai fazer uma meditação, vai pedir a espiritualidade realmente que você consiga se conectar com a verdadeira resposta Às vezes você tá aí sem poder pagar um jogo profissional, sem poder pagar uma pessoa séria pra jogar e tá assim, ai, chai, né, porque tem essa questão também, Às vezes a gente precisa ali, sempre que a gente precisa parece que é o momento que a gente tá mais sem dinheiro, sabe, pra fazer alguma coisa Então vamos tentar aqui administrar o que for possível Então esse aqui vai ser o número 1, e esse aqui vai ser o número 2, vida profissional, dinheiro, concentra, tá, vida profissional e dinheiro Vou deixar aqui, ó, eu vou tirar uma deusa junto, eu vou deixar aqui, esse aqui, número 1, pra gente tirar uma deusa Eu vou tirar dentro desse bolinho aqui, número 2, tá, então vai ser mais ou menos assim, a gente tira uma deusa Pra tá finalizando ali a questão de qual é a energia que tá rolando E a gente vai entrar agora, nesse jogo que eu tô animada, eu sou uma pessoa animada, gente Eu não sou aquela cigana da consolação, não, eu sou a cigana da animação Ó, já tô tirando aqui a 2, vou tirar aqui da frente da câmera, porque a gente não tá, né, na Netflix com uma mega câmera Que pega tudo, a gente vai ter que tirar pra gente poder dar foco aqui no que realmente importa Então a gente vai deixar aqui o número 1, mas eu vou começar pela borra E aí depois a gente pega as cartas, tá? Então vamos aqui pro número 1 Vou deixar o bolinho da carta aqui, vou abrir a borra E aí a gente vai começar a falar sobre a vida profissional, como é que a gente tá aí Então se concentrou? Já deixa o like, compartilha o vídeo, por favor Quem puder comenta, eu sou a cigana rica Bota aí nos comentários que você é aquela cigana rica próspera Pra gente dar aquele, pra gente fazer tipo um mantra, né, uma corrente positiva Eu sou uma cigana rica, eu sou um cigano rico Pra gente já invocar essa energia do dinheiro Sou abundante Tenho dinheiro que sobra O dinheiro é abundante, a comida é abundante As minhas contas são pagas com muita facilidade Você vai aí, né, concentrando essa vibração pra gente puxar Essa tranquilidade financeira que é tão difícil hoje em dia, né Então Borrinha, borrinha, borrinha bem fofinha pra vocês, tá? Ai, gente, que fofo Meu primeiro videozinho de borra de café Eu faço borra de café? Mas assim, na vida real, né, não pra vídeos, né Não que o vídeo não seja real, mas Para o cliente, né Porque o cliente precisa botar a energia dele aqui, né No caso, a gente tá usando a energia espiritual, né Um simbolismo Pra gente poder se conectar, pelo menos invocar essa energia Ó, vamos lá A borra de café, se você conseguir se concentrar bem Ó, vamos olhando aí Cada pessoa vai ver uma coisa, porque também tem isso, né Ó O que eu diria aqui pra vocês, nessa primeira etapa É que é uma pessoa profissionalmente Gente, vocês estão vendo o homem ali? Eu vou pegar um negócio aqui pra vocês verem Gente, fofíssimo Olha o boy aqui Olha o boy aqui Eu vou marcar pra vocês Olha o homem aqui Tem o dragão Tem um cavalo aqui embaixo Tem uma outra pessoa aqui Gente, só não vê quem não quer Se você concentrar aí Você vai conseguir acompanhar a borrinha A sua própria borrinha Então, essa situação aqui Dessa Desse monte número um O que eu diria É que é uma pessoa que tá sempre É... Parando no meio do caminho Você tem grandes projetos profissionais Tem grandes sonhos profissionais Mas eu não vejo você dando continuidade Ou simplesmente começando Tem uma galera aqui desse monte número um Que só pensa Ai, meu sonho é ser psicólogo Tá, mas você foi lá Fez a prova pra faculdade Já se inscreveu pra você poder dar seguimento Porque se você se inscrever A faculdade de psicologia Não são dez anos Então, se você focar Se você construir Se você for em frente Você vai ser o psicólogo Né Então, assim O que tá faltando aqui Só pra dar uma resumida São pessoas Que não começaram Estão apenas na energia do Ai, que lindo Queria muito Mas não vai lá e faz Entendeu? Ah, eu amo Mas não vai lá e faz Então, assim Não adianta amar Se não for atrás do sonho, gente Então, assim O sonho foi feito pra realizar Não foi feito pra deixar na geladeira, não Tá? Não Sonho de padaria Tem que realizar Não pode deixar o sonho parado Então, aqui, profissionalmente Eu vejo uma pessoa que precisa Botar os planos em dia Sabe? Ter aquela coragem Acreditar em si também Porque tem momentos que você vai falar assim Ah, isso não é pra mim, né? Ah, já passei da idade Ah, não é pra mim Então, quem criou a idade Foi o ser humano, gente A gente não tá mais na era medieval Que as pessoas com 35 anos já morreram Né? Hoje em dia tem mulheres aí Sendo mãe com 50, 60 Os tempos mudaram Então, assim Hoje em dia Olha a Silvio Santos aí Com mais de 90 anos Na era medieval Pra alguém ter 80 anos Era considerado um grande feiticeiro Um grande bruxo Você imagina isso Né? Merlin Outras pessoas aí, né? Que dizem que viveram 80 anos Eram considerados bruxos, assim Nossa E Merlin era, né? No caso Né? Mas nenhuma pessoa vivia Então já era um ato de grande escândalo Você viver aos 60, 80 Então, assim O momento é diferente Então, assim Não é tarde pra você recomeçar Não é tarde pra você Ir atrás dos seus sonhos Ir atrás do que você imagina Sabe? O que eu diria aqui É que você precisa dar caminho A esse projeto Sabe? Abandonar velhos costumes Inclusive velhas pessoas ali Que não incentivam a sua Vontade de viver Que não incentivam Pô, vai lá Acho que vai ser maneiro Então, assim Tenta Movimentar Nesse segundo semestre A gente tá em julho Acho que tem muita faculdade ainda aí Que deve tá Fazendo matrícula E se você ainda não tiver 100% preparado Decidido Vamos pra janeiro, né? Vamos na volta às aulas Mas aqui fala sobre uma pessoa Que precisa estudar Esse primeiro grupo aqui Fala sobre uma pessoa Que precisa dar caminho A planos antigos A acreditar em si A fazer acontecer A trazer essa realização profissional Porque com certeza Esse monte número um Essas pessoas aqui Não trabalham com o que gostam Ou não se sentem realizadas Profissionalmente E vice-versa, né? Quem não trabalha com o que gosta Não tá realizado É a mesma coisa Né? Então, assim Essa primeira parte aqui A galera não está bem Não está feliz Realizado Então são muitas questões Familiares também Aqui a gente vê Muita gente sugando A tua energia Pode ser família Filhos Né? E você não conseguindo Dar caminho ao foco Que você precisa Pra subir Realmente na sua vida profissional Se realizar Criar Desenvolvimento financeiro Que você precisa Através da alegria Que vai vir do trabalho Então Já falando sobre dinheiro Essa primeira pessoa aqui Ela precisa estar feliz Profissionalmente Para o dinheiro fluir também Então uma das coisas Do dinheiro não fluir É justamente Essa questão De não estar feliz Profissionalmente Então isso tem tudo a ver Com a questão Do dinheiro Então assim É um dinheiro Às vezes que nem vale a pena Que não compensa Enfim, né? Vou continuar aqui Que eu quero tirar uma carta junto Tô gostando da borrinha Achei bem legal Assim Acho que vocês vão curtir Né? A gente tem que ser Mas é sempre uma novidade Novidade no meu Canal, né gente? Porque no YouTube Não é nenhuma novidade Né? Eu é que não faço Alguns tipos de vídeos Pro canal Mas eu achei legal Eu super gostei Então Eu tô realizada Profissionalmente Ó Vou tirar três cartas aqui Pra gente falar De trabalho De mudança profissional E a gente falar De dinheiro Tá? Eu quero falar De dinheiro De mudança profissional Quero falar Da gente se planejar Uma das coisas Que eu faço muito Pra Na minha vida particular Com os meus clientes particulares A gente organiza muito Então É Acho que é super importante Né? A gente ter Esse tipo de De planejamento Né? Que não tem nada a ver Com coach motivacional Uhul Vai lá Não Tem a ver com o pé no chão Tem a ver com o que é possível Sabe? Sem maluquice também Né? Que essa galera do coach Deus é amado Né? Vamos lá Ó Vamos ver essa questão aqui Vida profissional Mudança Tudo e grana Né? Ó Tá vendo? A carta da janela Pra vida profissional A gente fala muito sobre Sabe? Vamos à luta Vamos olhar pra fora Vamos olhar novas questões Vamos estudar Vamos encontrar uma faculdade Ou então um concurso público Que traga essa realização financeira Que traga essa mudança financeira Que traga tudo isso pra você Ó Até vou conciliar aqui Aqui a gente vê Exatamente Uma pessoa que precisa Cruzar as fronteiras Da mesmice Que precisa se desbravar Pro novo Sabe? Ter novas influências Ter novas É Referências Isso Isso aqui tá muito claro Gente que jogo grande hein? Eu falei que vai fazer um vídeo De 15, 20 minutos Que é o meu tempo Que eu tô dedicando aqui Mas o jogo tá indo Quando eu vou ver o vídeo Vai ficar uma hora Que isso? Ó Vida profissional Tá vendo? Como a gente fala assim Quais são as mudanças? Gente Todas as mudanças possíveis Tá? Então aqui Com certeza Monte número 1 Você precisa mudar O seu caminho profissional Carta da Belaora Você dá o ritmo Você vai em frente Você se desafia Você encontra Movimentos corporais Que você nem acreditava Que teria Sabe? Você encontra Formas físicas Diferentes Do que a maioria Então aqui fala Sobre algo diferente Algo grandioso Algo interno Algo que vem aí Da tua família Ou que a sua mãe Falava pra você fazer Ou que você falava Na sua infância Ou o papai falava Mas tem muito a ver Antes dos teus sete anos Essa profissão Essa realização Tem muito a ver Com essa fase Sabe? A vida vai tomando Conta da gente A gente vai Se influenciando Pelos amigos Ai não faz Ai o outro que não se deu Bem naquela profissão Vai falar pra você Que não é bom Ai você absorve O fracasso do outro E você mesmo Nem tentou Ai porque é uma porcaria Não faz não Ai quando você vê O outro já te amedrontou Porque ele mesmo Não foi vitorioso Uh gente Olha aí Eu não vou editar O vídeo caindo não Eu tô trabalhando Na verdade O vídeo até caiu Eu tô segurando Aqui a câmera Junto com vocês Não vou editar Caindo não A gente vai ficar O vivão No voo Então aqui Você já viu Que já rolou Uma energia negativa Do inimigo Fui falar Que o inimigo Estava ali jogando O fracasso em você Tu viu Minha câmera caindo Show Show perereca Olha aqui Olha aqui Falei Rolou uma energia negativa Eu falei Caiu o vídeo Olha aqui A carta A carta mal assombrada Do baralho É essa daqui Essa aqui é a pior Carta que existe Gente Essa e a unha feia Mas vou te falar Eu tenho mais medo Dessa carta Do que da unha feia Que a pior coisa É a gente infeliz Gente mal amada Gente que influencia A nossa cabeça Gente que não é realizada Em nada Aí tá lá o tempo inteiro Querendo dividir Aquele fracasso Com você É o O do Baragodó Tá Então aqui na parte financeira As coisas não estão boas Realmente Esse primeiro monte Tem aqui uma dificuldade financeira Né Então é através do estudo Da paciência Da perseverança Dos desafios Profissionais Que você vai elevar A sua vida financeira Sabe Que você vai alcançar Essa vida financeira Poderosa Grandiosa Então essa questão Ó tia Família grande Com certeza você é de uma família grande Não é uma família com três pessoas Então assim Na infância Muita gente ali E você resgatar Essa vitória Que vem aí Da tua própria casa Eu tô adorando Eu tô adorando Eu tô adorando esse monte Ó Vou tirar uma deusa Que esteja Refletindo aqui Essa transformação Tá Essa transformação Financeira E essa transformação É De dinheiro Né De trabalho E a câmera se mexendo E a gente vai com a câmera se mexendo mesmo Ó A carta do emocional Quando a gente falou ali Sobre a questão do Sobre a questão De como você deveria Ó Essa é a carta da mudança do ciclo Essa é a três cartas de mudança Aqui na minha mão Ó Essa A carta dos sentimentos Da mudança do ciclo Então assim É importante que você abandone Velhos pensamentos Velhos costumes Que você abandone Coisas que disseram pra você Que não era pra você Sabe Influências negativas Pessoas que não apoiaram você Que amedrontaram você A seguir um caminho profissional Abandonar velhos pensamentos Com relação Ai eu tô velho Tô isso, tô aquilo E meter a cara E se você fracassar Minha filha Não é fracasso Só fracassa Quem não tentou Entendeu Fracassado é quem nem tenta Ai não é pra mim Fracassado é quem nem bota a cara Pra bater Então assim Fracassado é ficar parado Sabe E ali desejando Desejando E se sentindo incapaz Então ó Bota a cara no sol Tá Vai pra cima Vai pra frente A carta da Bela Hora Fala muito sobre isso Vai pra cima Vai pra frente E as deusas no final Foi a cereja do bolo Né E ó Com certeza aí Você fazendo esse movimento Você vai colher Essa mudança financeira Essa mudança profissional E vai alcançar E vai alcançar aí Facilidade Facilidade O dinheiro me ama E eu amo ele também Eu amo minha profissão Eu sou realizada Eu batalho Eu vou à frente Escreve uma frase aí Que faça sentido pra você Que esteja precisando Você repetir isso Trinta dias Tá Repete trinta dias Isso no espelho Pra você dar aquela firmada Na voz do espiritual Tá Então assim Monte número um Com certeza O recado tá bem claro Sabe Foi bem interessante E eu gostei bastante Então Vou pro monte número dois Com a minha câmera Se mexendo Tá vendo Vamos lá Com a câmera Se mexendo mesmo A câmera se mexe A câmera não estava Se mexendo Gente Tava tudo firme Mas eu também não paro Fico aqui mexendo Pego câmera Ó Monte número um Fechei hein Fechei o monte número um Bota aqui pro lado E vou Vamos pro monte número dois Eu vou botar aqui Aqui ó A cartinha Que a gente já tinha separado E a deusa E a deusa Eu vou deixar aqui E aí você vai se concentrando aí Gente Eu parei o vídeo Pra poder Ajeitar a câmera E eu aqui no meu Eu tenho um tripec Pra gravar Sou tão medieval Tão bruxa do pombo Que ele tem uma trava Então assim Não tinha necessidade Da câmera cair na cara De vocês Porque existe uma trava No tripé E eu mesmo Gravando o canal Há mais de quatro anos Aí Quatro anos que eu gravo o canal Eu não aprendi Eu não aprendi isso Fique claro Quando a pessoa É a bruxa do pombo Ela é a bruxa do pombo Não adianta Sou muito engraçada Gente Por isso que eu pagava Antigamente o estúdio Pra me gravar Porque Eu sou essa pessoa enrolada Eu não sou a pessoa Digital Mas a gente vai conseguir aqui Tá? Não importa Vamos lá Para o monte Número dois Tá? Vamos lá Agora a câmera Não vai cair mais Porque eu descobri Esse efeito Que trava aqui Que coisa mágica Um tripé De dez reais No mercado livre Que tem trava Vamos lá Fiz uma grande propaganda Pro mercado livre Vamos lá então O monte número dois Vamos pensar novamente Vida profissional Dinheiro O monte número um Eu dei uma boa fechada ali Vou te falar Fiquei até Respirando fundo Porque foi mais Do que eu premeditei Sabe? Foi uma coisa enorme Vamos então Para o dois aqui Quem tá tirando o dois aí Vida profissional Né? Ih, ó Tá bonita, hein? Gostei Eu adoro a borrinha Gente, tão fofo Tão fofinho A borrinha Olha Quem tá vendo aí Os tigrezinhos Quem tá vendo aí As oncinhas Quem tá vendo A flor de lótus Quem tá vendo tudo aí Como é que vocês estão Entendendo essa mudança De energia aí Olha Muita coisa bonita Aqui nesse monte Número dois A gente vê ali A profundidade das coisas Uma pessoa que tem base Pra crescer Que tem base Pra prosperar Que tem uma boa base Pra fazer as coisas Que precisa Profissionalmente Mas aqui Eu não vejo Uma pessoa que precisa Mudar a profissão Ou tá bem diferente Do primeiro, tá? Aqui a questão De uma transformação Profissional Tem a ver Com pessoas ao redor Com parte espiritual Aqui essa pessoa Ela precisa mesmo De coisas espirituais Coisas mais focadas Nessa parte energética Limpezas espirituais Limpar o ambiente de trabalho Fazer muita rede de proteção Pra inveja Sabe? Tem uma coisa aqui Da inveja Da sugação De pessoas negativas Em volta De gente que não tá firme ali Torcendo pela sua vitória Então a gente tem raízes Um pouco envenenadas E temos raízes de inteligência Então uma pessoa inteligente Próspera Focada Mas é aquela coisa Você vai falar assim Ai cigana Eu faço de tudo Parece que nada anda Tem a ver com o espiritual Aqui essa pessoa Que não está prosperando Profissionalmente Seja você que tem um comércio Ai não tá bombando de vender Ou você Sei lá É dentista Não tá tendo paciente Enfim Sabe? Qualquer coisa nesse sentido De fazer a vida caminhar Ou você é tarólogo Ou cartomante Ou não sei E também não tá tendo pessoas Que estão te procurando Ou quando procura É aquela energia ruim De pagar É aquela pessoa Que não valoriza Seu trabalho E você se sente desmerecida Você fala assim Nossa Eu entrego um trabalho De excelência E as pessoas não dão valor Ou Ai fulaninho do lado Não faz nada Cobra dez vezes O valor que eu cobro Entregando um trabalho De excelência Então às vezes Você pode entrar Nesse caminho De comparatividade E não é bom E não é bom Do nada Nada de bom A gente não dá conta Né? Então assim Faça o que você puder Sabe? Pra limpar a sua energia O seu campo espiritual Uma abertura de caminhos Pra coisa fluir Né? Porque aqui eu vejo Que é uma pessoa até cansada Aquela coisa Eu faço de tudo E nada vai Então tá faltando mesmo Aquela vassoura da bruxa Sabe? Aquela água dourada Pra abrir o caminho Pra prosperar Pra andar Pra desenvolver Tá faltando isso Gente Essa primeira aqui Tá super faltando Esse empurrão divino Sabe? Uma coisa espiritual mesmo Pra dar aquele close Então assim Tá faltando É A magia mesmo Limpar os caminhos Afastar pessoas ruins Lavar a língua Parar de reclamar aí Pra onde você tá Que não tá bom Que isso Que aquilo Aqui a gente percebe Uma pessoa que cresce 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 E parece que despenca Então uma pessoa que fala assim Ah, eu já tive muito Hoje não tenho mais Eu já tive momentos tão bons Aí eu não entendo Porque eu não consegui manter Então assim Às vezes você tem Uma fase positiva Cresce, cresce, cresce Como qualquer pessoa, gente E aí despenca Então assim Tentar manter também Essa Essa energia Constante Também não é uma coisa fácil, né? Então vamos tentar Organizar essa parte profissional Com essas sintonias De reclamação, né? Tirar um pouco As energias Da inveja Né? Dos fofoqueiros, né? Daqueles falsos amigos Que gostam de se alimentar Do seu problema, né? Porque ele também Tá com problema Então é confortável Pra ele ouvir o seu problema Que ele não se sente Sozinho no problema A gente vê muito isso Então assim Tenta Tenta dar uma melhorada Nessa vibração De falas dentro de casa Conversas negativas Pessoas ali E com certeza É espiritual, tá? Que não é uma pessoa Que precisa estudar Sonhos antigos Não Uma pessoa que faz de tudo E não vai pra frente Tá? Não vai Você vai falar assim Se engana Tô cansada Já fiz de tudo Não é possível Não é possível Ó, daqui a gente consegue Ver a xícara daqui, gente Tô tomando meu café Junto com vocês Deixa o like Escreve pra mim Eu sou uma pessoa realizada Eu sou um cigano Uma cigana realizada O dinheiro é próspero Meu dinheiro é abundante Vamos tirar agora Três cartas que eu tô tirando Lembrando Meu baralho tá à venda Aí pra todo mundo, tá? Vamos lá Vamos tirar três cartas Vida profissional Igual eu fiz na primeira vez Vida profissional Mudança de Talvez ali Alguma mudança E a parte da grana Vamos lá Vida profissional A parte da grana Ó, tá vendo? A vida profissional Aqui a gente fala de traição De energias negativas De energias negativas De pessoas que de repente Deram um golpe Também fala de gente golpista ao redor Então tem que ter cuidado com sócios Com pessoas ali Que podem parecer positivas Pro seu caminho E na verdade E na verdade vão afundar você E na verdade vão afundar você Estão querendo às vezes Se nutrir Da tua energia Elas conseguem enxergar A tua capacidade Mas quem não enxerga É você mesmo Então vida profissional É por aqui A mudança A mudança com certeza Tá vendo? A mudança começa Pelo lado espiritual E também Para o lado emocional Tá? Você também tem que trabalhar Uma coisa emocional Perdoar Limpar Esquecer Transformar Mas como o jogo Tá no espiritual A gente tem que tirar Essas cargas espirituais sim Tá? Tá bem pesada Assim Essa galera aqui do primeiro É praga É olho grande É inveja É tudo Tudo ali Vampirismo E na parte da grana Na parte da grana Ó Tá vendo? Na carta da chuva Até mostra que você É uma pessoa que tem Uma capacidade financeira Ali de crescer Mas do nada Às vezes pode vir Um prejuízo Ou um golpe E aí você ter Esse distanciamento financeiro Entrar num buraco E é lógico Você vai ficar negativo Decepcionado Magoado Doido Quem não? Mas aqui Com certeza É uma pessoa toda Pelo caminho espiritual Vamos ver a deusa Que tá regiando aqui Que a gente já tava Nessa pegada Ó Eu vou tirar uma Eu vou tirando uns poucos Ó A deusa pede Ó Tá vendo? Contato com o divino Com o espiritual Com a criatividade Transformar a energia Ah Acabei de falar Transformar a energia Aqui ó Transformar a energia Acabei de falar Gente Vocês estão vendo ao vivo Não estou editando Estou editando Nem a câmera caindo Na cara de vocês Só tive que parar o vídeo Porque realmente A câmera caiu de vez Ó E a terceira Ó Tá vendo? Ser menos inocente Essa carta aqui Tá vendo a cobrinha Na cabeça do gato? A carta do baixo Fala aí Você tem que ser Menos inocente Mais e mais Abrir mais o olho Com as pessoas Ter mais maldade Sabe? Ter mais maldade Não cair muito No golpe Da facilidade Entendeu? Tá prometendo muito Tu já sabe Porque é golpe Gente Já sabe 7-1 Sempre é bom de falar Fala bem Ih A gente tá no Brasil Né? Infelizmente Ou fala bem O povo é simpático Tá muito simpático Muito legal Já fica com medo Alguma coisa Tem de errado Então ó Toda essa transformação Aqui de você ter Essa maldade Transformar A tua energia Sabe? Se conectar Com a parte espiritual Pra puxar Essa prosperidade Pra sua vida Até a energia Da justiça Né? E transformar a energia Tá vendo? Limpar o emocional Limpar os chakras Limpar tudo Que estiver atrasando O teu caminho Né? Limpar tudo Que estiver atrapalhando No seu caminho Porque a gente falou Sobre o punhal Traição Golpe Né? Puxada pra trás Roubos Né? Aqui a pessoa Se aproveitando Do teu bom coração Do teu emocional E você ser uma pessoa Positiva Carinhosa Generosa Inclusive Então você também Precisa Fazer um mistério Aí sobre a tua parte Emocional Pra pessoa não saber Que você é tão boazinha Ou bonzinho Né? E transformar Essa devastação financeira Em boas colheitas Depois do inverno Vem primavera Verão Né? Tem todas as estações Então essa carta da chuva Também fala que assim O momento que você tá vivendo Não é muito bom financeiramente Mas a chuva passa Né? E você tá vendo Tem flores ainda Tem toda uma energia ali Pra transformar E você tem uma capacidade Né? Que tá sendo sugada Mas você tem Essa capacidade é sua Então ó Foco nos projetos Procure alguém Pra fazer uma limpeza espiritual Caia num terço Num Sabe? Num terço Pode fazer o terço de Cuanim Que chama Violeta Mestre São Germão Ou Ah, prefiro São Bento Faz lá o terço São Bento Entendeu? Ah, prefiro fazer um banho de erva Faça o banho de erva Prefiro fazer um defumador Faça o defumador Ou prefiro fazer tudo Faça tudo Né? O importante é botar Todas essas influências espirituais Do mal pra fora Da sua vida Na sua casa Da sua energia Da sua cabeça E principalmente Da sua boca Que é uma pessoa Que reclama muito Da vida Que tá o tempo inteiro Revivendo o problema Falando O nervoso O puxando Invocando Energias escuras aí Claro E se inscreve no canal De cada uma De cada uma Na sua intensidade Um frufru pra dar um glamour Né gente Porque a gente gosta Mais dez Um beijo Tchau 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 Tchau